Que não tem nada, nada dentro de si, a não ser a vontade de fazer a maldade nas pessoas. Ninguém chega em uma comunidade para ver um problema e tentar ajudar aquele povo sofrido. Só ver, se possível até causar mais ainda o problema, só para ter o ego para dizer que a culpa é da gestão. A gente como Maragô de Pana fica triste, a gente fica muito triste porque a gente entende que a política tem que ser discutida no momento político. Vocês que estão aqui hoje, essa prática aqui, que temos aqui hoje que disse a oposição, vereador Fernandinho, que espero que esteja na casa ainda, estou falando aqui o nome dele para ver se ele tem a humildade e a educação, como nós tivemos de ouvir, de sentar aqui, e a educação e o respeito com vocês também. Porque vocês vieram aqui, não só para ver a prefeita, mas para dialogar e ouvir os vereadores que estão aí também. com fome até uma hora dessas. Mas isso é uma prática aqui, desses quatro vereadores. Depois pegue respeito. Chega e pegue respeito. Fica pedindo para usar a palavra, fala o que tem que ir e vai embora. E de maneira maldosa, de maneira maldosa. Sabe por que, de maneira maldosa, vereador Fernandinho, que eu acredito que você esteja na casa ainda? Sua maldade? Você, em sua fala, você disse aqui que iria sair em defesa do empresário Jorge Bena, porque citaram o nome dele. E alguém da plateia até se manifestou dizendo que ninguém falou mal do empresário Jorge Bena. E como ninguém falou mal dele, não? O nome dele só foi citado aqui, quero deixar bem claro, pelo fato de uma entidade chamada Sete Brasil, que hoje o mundo todo já ouviu falar nessa entidade, se instalou próximo a uma loja que é de propriedade desse empresário. Ninguém falou aqui delegrindo a imagem do empresário, não. porque ele já quis, prefeita, dizer aqui que vossa excelência estava falando mal do empresário. A maldade dele está aí. Mas eu estou aqui dizendo que o que foi relatado aqui em relação ao empresário, porque é um mundo que todo mundo conhece na cidade, a loja, todo mundo sabe onde é, foi como referência de identificação a essa entidade que tocou foco em mais de 3 milhões aqui na cidade. E ninguém sabe onde foi. Mas não tem nada a ver com a pessoa do senhor Jorge Bena, não. E ele já quis aqui, talvez, para pegar moral para o empresário, que tinha um outro ali filmando, essa altura já está na mão do empresário, dizendo que ele fez a defesa do empresário e para querer casar serei eu entre a gestão e esse empresário. Ou melhor, entre a pessoa hoje que está à frente dessa gestão e o empresário. Porque a gestão, a gestão, como vossa excelência também, deve ficar bem servida. e é por isso, e é nesse sentimento que a gente sabe que vossa excelência aqui não delegriam e nem desfeitos da imagem de ninguém. Ele fala que a rua dele é pela rua de São Roque. Mas o companheiro dele ele levou oito anos sendo prefeito e não fez nada pela rua dele. E ele mata e morre. O tribunal de contas do município reprovou as contas do companheiro dele, Moisés. E está lá. Só se eu soubesse que ele ia falar isso, eu ia trazer aqui para mostrar, mas na próxima sessão eu trazei. Falando sobre o desvio de 498 mil reais das crianças do pédico. E ele foi o único voto a favor desse companheiro dele. Foi a única pessoa. ele fala da luta do convite do movimento pro fórum. Mas essa casa aqui fez o movimento fez a audiência pública e ele, vereadora Raquel, vice-prefeito, vereadora Ana Leite, vereador Carlinhos, não se fizeram presente para unir força para brigar pelo fórum. por que que não veio? Na casa do povo na qual ele faz parte. Por que que não veio? É muita politicagem nesse momento que a gente vem na gente. Muita gente aí não está preocupada nada com o bem de Maragogi. oito anos, oito anos de outra gestão pavimentou cinco ruas no distrito de São Roque. Para ele é o melhor prefeito do mundo. A senhora no início de 2014 entregou onze ruas pavimentadas. E não fez mais porque o município começou a enfrentar um aumento de crise. aí faltou recurso. Mas a gente lembra bem que no projeto tinha aula. Era vinte e cinco ruas para serem pavimentadas. ele critica aqui vossa excelência porque dizendo ele que tem um em São Roque que só passa um carro. Mas ele esquece que antes da senhora assumir não passava nenhum. Ele não fala isso. Ele não fala que não tinha posto de saúde que o posto de saúde que era uma fachada que não tinha ambulância não tinha nada de nada a não ser ali um grupinho de pamparrões ali ele não fala isso. E assim eu vou conversar com meus pares nós vamos criar aqui vereador Beto uma comissão viu vice-presidente porque se essa prática mal educada desses quatro vereadores aqui continuar nós vamos também agir de maneira igualitária com eles porque aqui não tem palhaço nem a população maravilhosa que eles vão ter que respeitar a população ninguém apertar é é que ninguém cachorro meu que O que?